E aí Sociedade Esportiva, vamos lá para mais um vídeo para falar aí do nosso Palmeiras. Nesse vídeo eu vou falar aí do Fernando Pras, que ele pode voltar a trabalhar no Palmeiras em 2022. E claro, de mais uma semifinal de Libertadores que o Palmeiras está para disputar, vamos fazer o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque nessa terça-feira. Mas antes gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, para dar aquela força aí para o canal do Porcão, aperte aí o botão de se inscrever e deixe o like, ajuda aí aos poucos a gente ir crescendo. Fernando Pras pode voltar para o Palmeiras no ano que vem, em um cargo administrativo. Dizem que se a Leila ganhar, o que é quase certo, o Pras vai ocupar o lugar do Edu Dracena, que é um cargo que faz um elo aí entre a diretoria e os atletas. Então eu vi com muito bons olhos, eu acho o Pras um cara muito sério, parece ser muito competente. Fora que é um ídolo, ele que veio aí para o Palmeiras em uma situação muito adversa, veio para jogar uma Série B e acabou conquistando a torcida. Histórico lá de 2015, a Copa do Brasil, que ele fez o gol do título contra o Santos. Por essas e outras, o Pras é ídolo, representou muito o manto, pegou muito no gol. Saiu do Palmeiras de uma forma fria, merecia aí uma saída melhor, um jogo de despedida. Mas eu vejo com muito bons olhos essa possível volta dele, com a Leila Pereira sendo presidente. Eu acho que o Palmeiras acerta em cheio e ele tem tudo aí para fazer um belo trabalho. E vamos falar desse jogo aí, Palmeiras-Atlético Mineiro. Todo mundo dando o Atlético Mineiro como favorito. E realmente é, porque eles vêm aí em um bom momento. Líder do Brasileiro disparado, Hulk, Diego Costa, pessoal tudo entrosado. Eles montaram um time bom, time para ser campeão mesmo. Mas favoritismo não ganha jogo. A gente viu aí na última Libertadores, o tanto que o River Plate era favorito. E a gente sabe o que aconteceu. Então assim, eu até prefiro mesmo deixar o favoritismo para eles. Mas só que o Palmeiras tem que mostrar em campo. Os jogadores tem que tomar vergonha na cara e tem que jogar muita bola. Isso que eu espero do Palmeiras. Pode acontecer de perder o jogo, mas se a gente ver os caras correndo, dando carrinho, com sangue no olho. A gente entende, a gente entende. Então sabe que os caras tem um time melhor. Mas os jogadores que estão em campo tem que deixar a vida lá. Se for para perder, é com o adversário sendo muito superior no campo. E o Palmeiras que joga sem torcida, é o único dos quatro semifinalistas que vai jogar sem torcida. Todos que estão na semifinal, Barcelona jogar aqui, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro. Vão aí jogar com porcentagem, quando jogar em casa, de público. E o Palmeiras é o único. Mas a gente vai estar com o time de alma, de coração. Quem sabe é para fazer história mais uma vez. E é isso aí pessoal, encerrando o vídeo por aqui. Já bastante nervoso, no aguardo desse jogo de terça-feira. Esperando aí um ótimo jogo do Palmeiras. E é sempre bom ganhar sim, quando dá um adversário como muito favorito. Então quem sabe aí, o Palmeiras está pronta e surpreende todo mundo mais uma vez. E mais uma vez pedi para você que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Deixe o like no vídeo. Lembrando aí da Futebol Team, o nosso parceiro. O link está na descrição. Entre lá e comece a jogar. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!